e aí e aí para de gritar porra vai tá fora do tom tá fora do tempo manda de novo então vai vai tá bom foi mal desculpa ai vai cabunga careque cabunga carece eita a internet aqui rapaziada eita cabunga careca cabunga careca cabunga careca cabunga careca cabunga careca cabunga careca aí irmão beleza? satisfação aí deixa eu te falar irmão cara tá dando uns probleminha aqui de pico de VU aí você tá cantando barco do fora do tempo bota o fone aí mas eu só cantar sim tem algum problema se eu cantar sim só cantar sim calma o seguinte problema aqui irmão tá estourando os VU os falantes não tá aguentando tá ligado? porque você tá gritando demais a gente abaixou o máximo de pico aqui o problema é que você tá gritando demais você tá gritando desafinado e sem o fone você não tá ouvindo a batida tá não vai nem abatida eu sou bom deve ser o bom goleada que tem o tipo a ver mas irmão ninguém tá falando que você não é bom ninguém tá falando que você é bom eu tô falando pra você que o bagulho é o Fernando Pico você colocar o fone que aqui é um estúdio profissional nós precisamos mostrar pro MC que aí é um retorno mas eu sempre cantei assim tem algum problema posso cantar assim? pode ser? ou não? nós queremos fazer melhor pra sua música tá ligado irmão? bota o fone mano bota o fone mano bota o fone então tá bom vamo lá vamo lá grava aí vamo lá pode mandar? pode mandar capuca galeque capuca galeque capuca galeque capuca galeque tá bora tá bora tá bora tá bora você tá um pouco zoado você tem que afinar mais a voz essa voz não tá legal mano a música também não tá ajudando tá ajudando muito legal chega aí chega pra nós tocar mais ideias chega aí o bagulho não tá legal velho pô tá achando o que? tá achando que é o microfone porque é impossível to cantando bem a música tá boa também e tu tá falando que não tá boa todo mundo grava nesse microfone canta mais ou menos esse microfone bota o fone o microfone é bom né esse microfone não tem outro microfone pra poder gravar uma música pra ver se é o microfone pode ser outro mas o microfone é o Sunrise é o microfone dos melhores é o microfone é o microfone fora do tempo talvez as 3 da tarde sai cara eu quero essa agora rapaziada se eu tivesse da R7 já teria gravado faz tempo o que? o R7 ia fazer milagre pra todo mundo? não milagre não tá gravando isso aí? tá ouvindo tá ouvindo e o pessoal tá louco então tá bom já sei tava gravado vamos mais um então vai tá desde as 3 da tarde aí cara o bagulho mano tu faz melhor que isso esculacha meu irmão deixa eu cantar do meu jeito posso cantar do meu jeito? deixa eu cantar do meu jeito no tempo no tempo vai lá vai lá vai lá agradeça a rapaziada aí que tá vendo aí ó escuta aí a música então vai vai capunga galéguinha capunga galéguinha capunga galéguinha capunga galéguinha capunga galéguinha capunga galéguinha eita que pega minha vint capunga galéguinha passa 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 chega aí no teu caso ideia chega aí o coxinha que é empresário dele pô de novo? chega aí chega aí irmão na moral passa eu sou profissional cara eu quero deixar tua música boa tá ligado? eu não vou deixar o bagulho ruim ei não tem problema de tu ser profissional a produção já foi paga a profissional já foi paga já paga uns 50% da produção eu sei mamãe o teu dever é produzir a música produzir a música a gente pode fazer um bagulho ruim né? eu vou tá fora do tempo velho como tá fora do tempo? eu vou tá fora do tempo velho mas porra eu tá todo mundo aqui lá posso pra posso ser sincero contigo irmão? dinheiro pra mim velho é o complemento do meu trabalho eu tenho uma música que era o brasil aí set uma com o DJ e a i7 os caras aqui trabalhando num bagulho tenho certeza que o i7 ia ficar melhor nesse na base do que o irmão eu ia tá informando aqui mas por que tu veio aqui no estúdio então irmão? gravar? por que tu veio aqui no estúdio gravar então irmão? tá do meu empresário me mandou ficar exaltado acho que tu pode gravar melhor tu quer gravar mais sempre que não foi lá então o empresário mandou a gente vir até aqui ai tu chegou aqui é meu sonho gravar aqui meu sonho é gravar aqui mas você tá insistindo que a música tá ruim? mas a música é ruim a música é ruim? a música não é maravilhosa mas a música pode ser ruim pra tu e pro pessoal tudo bem mas você tá cantando desafinado e tá ruim, tá estourando o bagulho não tá legal você tá reclamando, sabe? você tá cantando sem fone e teu equipamento aqui ó tu viu se ele mexeu no equipamento ou se tu mexeu mas não é equipamento e passa entendeu? se eu cantar uma música aí a gente vai ver que nem o microfone tá falando que eu copo aí tá bom tá bom então vai lá então vamos ver o fone oi só loucura véi quero ver então não tem meu microfone então vai meu microfone vou subir olho você pode subir vem pra mim vai calar pra se desair não fuda no breque não tem vacilação meu chamaguai é um cara só me olha sangue irmão vou subir olho você pode subir vem pra mim vai calar pra se desair não fuda no breque não tem vacilação tá igual tá igual tá igual se não tiver igual como cara? tu fez quase o mesmo ritmo que o meu escuta essa lua aumenta escuta capunga galegu capunga galegu capunga galegu no briolho você pode subir vou mandou de novo não num de novo deixa eu mandar de novo deixa eu mandar mandar um teste passa 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 vamo fazer o seguinte você que tá paga eu devolvo dinheiro eu devolvo dinheiro vc saiu pássneos sabe porque eu acho que você não tá preparado a música é ruim velho não adianta sua parte velho o bagunho tá ruim cara entendeu? Se eu gravar essa daqui com a R7, ocupe ele, vamos lá. Não pode enfiar nessa música, pensa bem. Não pode, não vale aceitar que ele pede a música pra aprovação. Ele nem vai aceitar. Como não vai aceitar? Você tá desde as três da tarde, irmão, porque você não tá preparado. Acho que você tem que treinar mais ou menos. Mas tu colocava a voz da outra. Vamos tentar a voz da outra. Aí não tem outra. Eu quero essa, eu quero essa. Essa, eu quero essa. Eu quero essa. Eu quero essa. Eu tô achando que eu tô teimando. Eu tô achando que eu tô teimando. Eu tô teimando pra caramba, você é louco, mano. Eu tô achando que eu tô teimando. Eu tô teimando pra caramba. Eu tô teimando pra caramba. Eu tô comprando pra caramba. Eu tô comprando pra caramba. Essa música não vira, velho. Essa música não vira. Quando não vira, cara. A música é boa. Ele tá falando isso, mas outra pessoa também foi. Ele tá achando aí, ó. Não é que me chamou. Eu fui fazer um ao vivo com a rapaziada. Você tá metendo louco? Você tá metendo louco falando aqui o bagulho. Você se acha bom? Eu me acho bom. É bom, eu acho que é até feliz, cara. Ai, caramba. Caramba, isso é até gatinha. É até gatinha, até gatinha. Deixa eu gravar a música mais, vamos tentar. Só toco o microfone. Lá pro microfone, tá chico? É um problema pra você que eu amo. Tem outro microfone, pega lá outro lá. Ó, esse microfone que você tá gravando. A Tatisane gravou. Cauã gravou. Pode Chame, Rodolfinho. Todo mundo gravou com esse microfone. Eu tô sentando. Se eu gravar essa música, eu ponho em sete. Em três meses eu te levo. Tu se quiser pra me chamar aí. Vamos lá no pião de arte. Eu aposto? Quer apostar? Quer apostar o estúdio? Na pião de guerra? Pião. Pô, sabe aquelas fotos? Lá vai junto com os caras. A gente quer fazer pião. Eu quero cantar mais uma vez. Tu falou que em três meses vai ficar famoso? Três meses. Três meses. Três meses, acho que a ideia é muita. É muito técnica. Aí, primeira aí, rapaziada. Valeu, pô. Vou cair forte, não dá não. Valeu, valeu, valeu. Vai dar pra tu ver aí, não? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Sabe o que faz? Sabe o que? Eu não vou. Não, não é isso. Com todo o respeito. Eu não vou ir no diabo. Sabe o que? Porque o moleque tá criando expectativa. A música é ruim. Eu não vou atingir. Não, não, não. Não, não. Eu tô gravando aí. Não tô gravando aí. Desculpa aí, rapaziada. Desculpa aí. Desculpa aí. Não, vamos ficar de novo. Vamos ficar de novo. Não, não, não. 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 Deixa eu gravar a música. Pô, Zé, chega aí, Zé. Chega aí, Zé. Você não tem os seus caras de música, mano. Pô, mas é um bagulho feio esse bagulho aí, cara. É um bagulho feio, é um bagulho feio. Mas, eu vou deixar ouvir. Eu tô deixando. Deixa eu levantar o microfone. Deixa eu levantar o microfone aí, mano. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Já trocou o microfone? Já trocou? Ó, é outro microfone. Deixa eu levantar o microfone. Deixa eu levantar o microfone. Tá me ouvindo o que? Vou cortar esse microfone aqui, mano. Depois você resolve aí. Tá ouvindo? Som, só. Tô ouvindo. Posso cantar? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta e fala que é o fone. Lançamento, 2016. Em menina da providência. É assim, ó. Cacu Gagareki, Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Eita, queira, queira, queira. Então é a batida, é a batida. É o microfone. Olha o microfone! Olha o microfone, cara. Olha o microfone aí. Fala aí o microfone. Fala aí o microfone. É a mulher doido, cara. Não, cara. Não, é suando. Tu fazia o microfone, meu mano. Eu tô fazendo o microfone, meu mano. É isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Você tá ruim, ó. Ai, caralho. Ixi, mano. A música é boa. A música é boa. A música é ruim, irmão. A música é ruim, a música é ruim, passa. A música é ruim, irmão. Tu nem precisa produzir ainda nem precisa. Mas não, gente. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Cacu Gagareki. Não, 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 não. Passa. Não, 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 não. Passa. Tu não quer demorar. Faz uma outra música. Deixa pago. Se você quiser um jeito de devolvo. Aí você volta aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Gi, sei que não é. Não, não, não. Não. Aí, vale. Ó, vou te dar uma opina. Ah, vou te dar uma opina da outra. Apai. Fala. Duas opiniões, agora meu cachorro é a luz e a gente vai. Tá mal? Tá. Todo mundo acha que tá mal? Tá bom. Eu sou música, eu entendo de música aqui, não tá? Eu sei. É tudo, não é tudo. Não, 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 não. O Gabriel falou assim, como é que é cafunga carequina? Cafunga carequina! Cabequina! Cafunga carequina! Faz um crençozinho e ela fica doidinha. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você tá aqui dentro às três da tarde, pra gravar uma voz, nem o tempo que ficou bem. São sete de quatro, na produção é tapada. O dedo dele me atendia, Nenhum raço, é que ele vai, sabe pra mim que é a música? O que é isso? Vamos lá... Eu não vou gravar essa música, aí tá ruim pra caramba, mas... Eu não vou gravar essa música. Você vai gravar pro cara? Eu sei o que fazer. Eu não quero gravar. Eu não quero gravar. Eu não quero gravar com ele, fóu, fóu... Fóu, 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 fóu... Você tá meafando seu fone, porque a minha trama é difícil, Você tá lá no seu estudo, então eles balbuyer aqui... Tá mef Justiça, não quero. Eu vou me deixar o que tem... Se eu quero... Se você pode fazer essa música como Dope to Grimm Essa música não vai virar Não vai virar não é 7 Não é DJ que só pode ver Dope to Grimm Você ganha isso O que é DJ é 7 Então o que você faz dar Tu não sabe por quê? Tem que fazer dar um minuto aqui? No negócio é o mindset Vai tomar um mindset Vai dar bem bom Essa música eu sou Vai ter conhecida Essa música Eu 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 vou pedir voar Vou fazer uma coisa Vou fazer uma coisa Tô bem bem Que tal pra ir conhecido E aí Olha o baixo que é muito Déborei Com essa música Tá afunda Ele não me amou Ele não me amou Ele não me amou Ele não me amou E aí 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 Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.